Música Querido Jesus, obrigada Senhor por mais um dia, onde eu completo mais um ano de vida. Eu quero apresentar todas as pessoas que oram por mim nesse dia ao Senhor. Senhor, orações são mais valiosas do que ouro e prata, que cada oração feita pela minha vida nesse dia seja retribuída por Ti. Eu os abençoo, que o nome do Senhor os fortaleça, que o Senhor segure nas mãos de cada um, proteja cada um e esconda a sombra das Tuas asas, pois eu abençoo meus intercessores, os ouvintes da palavra do dia e todos que oram comigo agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.